Música Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik teman-teman Jadi Alhamdulillah bersyukur Selamat pagi hari ini kita lihat ayam kita ada yang netas teman-teman Dan anaknya itu yang netasnya 7 dari telur 9 Ya telur 9 netas lagi Seperti biasa kalau 2, 3 netas Masih banyak yang netas juga ya Ya Kalau dia masih di kemaharaan dulu Emang ya Tidak mungkin telur 12, netas 2 10 yang gagal Seperti biasa kita akan buang di bagian moncongnya itu teman-teman Biar nantinya kalau dia dewasa Dia enggak kanibal Tidak garang sama anak-anak yang masih bocil Yang jantan Yang jantan Yang cina itu indukan ayam yang bagus Kalau ini enggak garang sama ayam-ayam lain Begitu teman-teman fungsinya Soalnya masih banyak teman-teman kita yang bertanya Apa fungsinya dibuang moncongnya itu Oke jadi ikutin dulu video ini teman-teman Semoga saja teman-teman semuanya terhibur Bagi teman-teman yang belum tetap subscribe-nya Bantu subscribe dulu Supaya kami disini lebih semangat lagi teman-teman Bukan diam kan Itu jagung Jagung, beras Terus dicampur Biar yang tepat besar lah Kita sudah berkurang Tapi alhamdulillah Kalau yang ini sampai selamat Yang bocil-bocil ini Banyak lagi Banyak Bocil-bocilnya banyak Jadi kita itu punya target teman-teman Lebaran haji Kita Sudah jual ayam lagi Ya ayam bocil-bocil itu yang bagus Tapi kalau buang kuasa ini Mungkin ada juga Tapi enggak seberapa Enggak banyak wangi yang dijual itu Jadi ayam ini Salah satu usaha kita disini teman-teman Usaha lain kebun Usaha kita itu Ayam, ternak-ternak Kalau kambing itu belum masuk hitungan teman-teman Belum kita Jadikan itu bentuk usaha Tapi kalau ayam ini Alhamdulillah Sudah beberapa kali Kita jual ya Pak ya Apalagi pas Apa Teman baru kemarin ini Banyak yang beli Kata Bang Komri 20-an kilo bang Ada yang order 20-an kilo ya Iya Itu yang orang-orang yang Di perusahaan sekitar-kitar Bikin mau bakar-bakar bersama-sama Coba yuk 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 Jadi Kita mau Ini teman-teman Mau mencoba Lihat Buah petanan Di kebun bangtori Apa pun Sental ibu ya Kita lihat kemarin Iya Udah matang Kalau kemarin Kita kesanakan Masih Ini Masih terlalu kecil Buahnya Mungkin sekarang Udah matang Soalnya Kata ibu Di desa itu Orang sudah ada Yang jual-jual petanan Yang jual-jual petan There you go! ah é muito grande você tem um grande a gente que tem aqui no final mas não é diferente e aí elevemos é, o ano? é que ele era a ver ao stellen para redir da piscina como é isso, pessoal? se você sabe, o botão é hanyut não sei, não sei não sei, não sei não sei não sei aqui é um lugar um lugar um lugar de shelter um lugar de shelter um lugar um lugar não sei estive estas as escrituras em um lugar não sei não sei não sei se não o que é o meio um lugar é muito bom olha a palestra olha a palestra a palestra a palestra palestra e aí não vai palestra 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 jors bairro e o narrago da embarago a lop Bema Tama TamaAT em in e é muito bom é muito bom é muito bom E aí E aí E aí Eu já não sei oi não sei lá, não sou eu. Eu tenho um olho para vocês. E eu, a gente não sei se soltinha. Eu sei que ele não sei oi, ele vai começar um um outro Eu sou um novo. oh ai 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 hui tem sautnya alang boho tanah fode-fode gede maneng que tuniun loco kalau yang masih mentoh tenggelam nah ja claro que jaываем inilah jadewohut matal ini Nacau que eu vou abrir se eu nem abrir quando há o arcerhas de verão que tem ao arreque o arrei a verão quando eu não vou abrir o arco 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 do arco o arco Mas não é só um homem e mulher. Então, vamos ter a feita. Alhamdulillah, se não se tornando, não se tornando. Seis mais um mês. Seis mais um mês, vamos ter de volta das plantas. na timo na timo é isso não sei o que é a cidade é pequeno não sei o que que é que é tem aqui é que é morrido não sei, não sei ói que é muito quem você tem lixistda man isa ter de conversa não sei a ré�t evoluir ultimamente a vapor isso é lindo e inclui e inclui e um esse era e e e e e ele é o Eu vou colocar aqui com a terong, eu vou colocar aqui com a terong, eu vou colocar aqui com a terong. e aí e aí e aí e aí e aí Finalmente né , , eheh se dias. , já tinha dapetana kalau dapetana pastinha ada tempoyak teman-teman kalau ada tempoyak dan ada pertanian ini termasuk buat tahun ini sudah ngurih kota buat tahu termasuknya kalau masing-masing O pego de riqueza à pentei em um guilhunduran mas tem a pentei um em um um tem que ficar de repente um pouco colou tudo bem é só um pouco não, não é só um pouco é só um pouco é só um pouco é só um pouco o 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